Os elementos entraram no estabelecimento em um horário de maior movimento. O crime ocorreu por volta de 9 horas da noite, nesta panificadora, na avenida Morangueira, em Maringá. Dois elementos, um armado e os dois com capuzes, para evitar a identificação, renderam a todos que estavam no local, obrigando os clientes e funcionários a irem ao fundo da padaria. Na sequência do crime, um dos indivíduos foi direto ao caixa, momento que pegou todo o dinheiro possível. Em 42 anos, a primeira vez que eu passo isso na minha vida, só entraram, falaram, vai todo mundo para o banheiro, com uma pistola, aparentemente uma .38, aniquilada na mão, pediram todo o dinheiro do caixa, todo o rapaz aqui entregou, todo mundo foi para o banheiro, a princípio achei que era até uma brincadeira. Segundo as vítimas, o assalto durou cerca de dois minutos, e um dos assaltantes estava muito agitado e agressivo no momento que praticava o crime. Agitados. 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 Entraram, a gente foi, tudo mundo foi, fui calmo para o banheiro, só deu tempo de eu pensar, imaginar, de tacar a minha carteira e meu celular no lixo, para eles revistassem a gente e eles não encontraram nada. Aí depois eu retirei minha carteira e meu celular do lixo de novo, e eles foram embora a pé. Com as imagens do circuito interno de segurança, a polícia espera o mais breve possível identificar e localizar os criminosos e realizar a prisão destes elementos que são suspeitos de terem praticado outros assaltos na região de Maringá. Não dá para nós precisarmos, mas existe aí o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil no sentido de identificar essas pessoas e caso sejam presas, possivelmente serão confrontadas com outras ocorrências do mesmo sentido.